E aí galera Vou postar pra vocês aqui uma versão bacana do Vegeta Super Saiyajin 4 Dourado Esse Vegeta aqui foi Postado pelo GTA San Andreas Mods Tá muito bacana Aí Vegeta aqui ó Muito bacana esse Vegeta GTA San Andreas Mods Vou deixar o link aí na descrição do canal dele Pra quem quiser esse Vegeta aqui ó Bacana Essas versões de skins São do jogo Dragon Ball Z Blast Essas versões de skin dourado né Goku dourado Vegeta dourado Todo mundo dourado Então Já estamos trazendo aqui pro GTA O que é o que é o que é o que é? E é isso aí galera, beleza? Então fui!